Olha, Zé Neto, houve mudança em candidatura aqui na região do Vale do Piangó. O prefeito da cidade de Santana de Mangueira, cidade esta que faz parte da 41ª Zona Eleitoral, que tem sede no município de Conceição, retirou ontem a sua candidatura à reeleição pelo município de Santana de Mangueira. Nerval Inácio é atualmente prefeito, teve o seu registro de candidatura indeferido pela Zona Eleitoral de Conceição e recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Houve um adiamento no julgamento do seu recurso e como ontem, dia 16, era o prazo final para as substituições, ele reuniu seu grupo político através dos diretórios do MDB e também do PSB na cidade e decidiu retirar a sua candidatura à reeleição. A chapa de situação na cidade de Santana de Mangueira agora será composta por Marina Lacerda, que era a vice de Nerval na chapa inicial. E ocupará a vaga de vice a atual vereadora e presidente da Câmara Municipal de Santana de Mangueira, Céinha de João Quintino, como é conhecida. Portanto, nós tivemos essa mudança ontem aqui na cidade de Santana de Mangueira, repito, faz parte da 41ª Zona Eleitoral. Nerval Inácio, o atual prefeito, desistiu da sua candidatura em virtude de ter a sua candidatura impugnada pelo Ministério Público e indeferida pela Justiça Eleitoral de Conceição. Ele enviou um recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, não houve julgamento até o dia de ontem, houve um adiamento e ele decidiu retirar a sua candidatura e anunciar oficialmente, ele fez isso pelas redes sociais ontem, a candidatura de Marina Lacerda como candidata à prefeita e Céinha de João Quintino como candidata à vice-prefeita na cidade de Santana de Mangueira, que faz parte aqui da 41ª Zona Eleitoral.